Uma amostra sobre custódia é, por definição, uma evidência de acesso restrito de forma a evitar adulterações, sendo assim necessário assegurar a sua viabilidade. Efetivamente, a cadeia de custódia diz respeito ao seguimento de uma amostra, pelo que tem início assim que existe o primeiro contacto com as provas e estas são identificadas e recuperadas e termina quando existe a apresentação das mesmas em tribunal. Todo este processo exige uma passagem pelo laboratório para análise, assim sendo é fundamental a compreensão do conceito conhecido como cadeia de custódia, bem como a importância de uma boa execução. Efetivamente, a cadeia de custódia abrange três pontos principais, o registro, a pesquisa a nível laboratorial e a garantia de que as amostras não sofrem alterações. Obviamente, pelo facto de ser um acesso restrito e uma vez que toda a responsabilidade recai sobre as pessoas que estão em contacto com a amostra, para permitir a identificação em cada alteração a que a evidência é exposta, é obrigatória a assinatura do responsável. Por toda esta questão, é essencial que o número de pessoas que contactam com a amostra seja o mais reduzido possível. As etapas de seleção, colheita, armazenamento e transporte das evidências são fulgrais para que seja possível uma análise adequada e, consequentemente, permite a utilização das mesmas, nomeadamente a nível judicial. Um ponto-chave nestas etapas é a utilização de luvas, pela questão da contaminação ou degradação de DNA. Contudo, é tão bem essencial a utilização de um material adequado. A preservação é, evidentemente, de extrema importância, pelo que é importante mencionar procedimentos que devem ser evitados, como, por exemplo, a utilização de calor, bem como a utilização de plástico. A colheita das amostras tem, fundamentalmente, por base, a proteção. Através de um armazenamento mais adequado possível, como, por exemplo, com recursos a envelopes específicos para o transporte da amostra. É também importante que, nesta fase, sejam colhidas todas as evidências possíveis, uma vez que, mais tarde, as mesmas podem já estar comprometidas. Um bom complemento, a nível da colheita, é a utilização de uma câmara fotográfica de forma a permitir fotografar todas as evidências. Efetivamente, dependendo da finalidade, existem diferentes técnicas de colheita, como, por exemplo, o recurso ao cotonetes, sendo que apresentam diferentes procedimentos de acordo com a superfície em análise, bem como é possível a utilização de cotonetes de diferentes materiais, nomeadamente cotonetes sintéticos ou de algodão. Também é possível a colheita de evidências biológicas ou físicas com o auxílio de outros instrumentos, como, por exemplo, pinças, pentes ou raspadores de plásticos descartáveis. Dependendo do contexto, a vítima pode também ser portadora de provas. Consequentemente, o processo de preservação é importante não apenas através da utilização de material e técnicas adequadas, mas também a vítima deve ser informada sobre as práticas que devem ser evitadas até a conclusão do exame. É fundamental a rotulagem no final da colheita de forma a garantir o máximo de segurança possível, bem como resultados confiáveis. Em situações em que é necessário o contato com a vítima por parte de profissionais de saúde, é importante que exista a prática necessária de forma a permitir um exame inucioso. De facto, é uma possibilidade do profissional de saúde ser chamado a tribunal. Contudo, apesar das etapas serem cumpridas, existem alguns fatores que contribuem para que não seja possível a preservação de tal de evidências. Tal como referido, é importante, principalmente quando a vítima portadora de evidências, mencionar as práticas que devem ser evitadas, para não ocorrer a perda de evidências. Todavia, pode ocorrer a contaminação das mesmas, nomeadamente em estudos de DNA, pelo que deve ser sempre utilizado um ambiente acético. Efetivamente, a perda de evidências é também um dos fatores associados. Isto porque, nomeadamente em casos de violência sexual, ocorre a recuperação de uma quantidade muito reduzida de evidências, mas também a própria colheita, como por exemplo, a utilização de um ou dois cotonetes, é um ponto controverso no que diz respeito à concentração da própria evidência. Na realidade, é importante mencionar que os resultados podem ser afetados a nível das análises, quer pela temperatura a que estão expostos, mas também por uma análise tardia. Assim, é importante que seja efetuado o registro das temperaturas de armazenamento, de forma a permitir a consideração da degradação como resultado da ausência de condições ideais. Efetivamente, a cadeia de custódia pode ser aplicada a diversos cenários, além da medicina legal, nomeadamente a nível da pesquisa de drogas, a nível da indústria alimentar, como por exemplo, de forma a garantir a autenticidade dos alimentos, a nível de ensaios clínicos, entre variedíssimas possibilidades. Isto porque a função major da cadeia de custódia é efetivamente identificar possíveis falhas ou consequentemente é um auxílio enorme na sua correção. Os procedimentos da cadeia de custódia podem ser adaptados às circunstâncias, mas é universal que a falha de um procedimento é uma fonte de erro, ou consequentemente pode afetar diretamente a cadeia de custódia, de forma a que a amostra se torne inválida. Assim, é essencial a consciencialização da importância da execução e prática correta da mesma. Efetivamente, a adulteração pode ocorrer na fase de colheita e preservação, mas também a nível laboratorial. Tudo isto torna a possibilidade da invalidade dos resultados, mas também no caso de não serem detectadas as falhas, pode resultar em falsas conclusões e interpretações.